Hoje é dia de café da manhã com o nosso telespectador e o Fred Silveira já está preparado para ir para a casa de alguém. Está lá na Delicata mostrando coisa gostosa. Fred, que delícia, o que é isso? Bom dia! Bom dia, Natália! Tudo bem, bebê? Deixa eu falar um negócio para você. Olha essas delícias aí e eu vou pagar para você um salgadinho se você adivinhar onde eu estou. Ah, você vai falar na Delicata, né? Mas em qual unidade eu estou? Não vou mostrar agora não. São três unidades. Qual unidade eu estou? Ela não vai lembrar? Hoje você está na do Marista. Não, errou. Nós estamos na do Jardim Goiás. Ah, não, gente. Que chique. Estamos no Jardim Goiás. Mostrando essas delícias para você. Porque é o seguinte, a gente está saindo aqui, indo direto para a casa de uma telespectadora fanzaça da nossa programação. E a gente está indo para lá. Mas antes, a gente, claro, mostra essas delícias que são preparadas para os clientes da Delicata nas três unidades. Qualquer unidade que o cliente for, vai encontrar essa mesa maravilhosa. Eu estou aqui ao lado dela, a poderosa, a chefa, a rainha do pão, que vai falar para a gente o seguinte. Eu gosto que ela mostre aqui, ô Natália, quais são os produtos, porque eu fico aprendendo sempre quais são os produtos. Bom dia, rainha. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Natália. Tudo bem? Bom dia, Cecília. Tudo bem? Como o Fred falou, essas delícias, né? Essas delícias aqui que você encontra nas unidades da Delicata Pan. Olha que beleza maravilhosa. Me fala o que é esse aqui, ô. Esse é o nosso pão, pão família, que eu contei aquela história que o meu pai pediu para me divulgar o pão. Antigamente, nas panificadoras, você encontrava o pão desse tamanho, porque compartilhava com as famílias. Aí hoje ele é menorzinho. Hoje ele é menor. Agora, esse aqui? Esse aí é esfirra, de carne seca. E esse? Esse aqui, eu gostei. O tamanho desse negócio? É o ciabata salgado. Ciabata salgado. É, ele vai na temperatura. Esse aqui é o ciabata de sanduíche natural. Esse é fitness. Esse aqui é fitness. Esse é para mim, é para mim. Esse aqui é nosso. Esse é nosso. Croissant. Croissant. Agora, esse aqui é o tal do pastelzinho de Belém. Não, mas esse é o pastelzão de Belém. É o tamanho desse negócio? Ai, que delícia, Fred. Esse aqui é o pastelzinho de Belém, mas o nosso chefe fez ele em formato maior e ele é recheado de chocolate com morango. Ô, Natália, e esse aqui com o cafezinho, ó? E esse aqui com o cafezinho? Deixa eu cortar um pedacinho aqui só para mostrar para a Natália e para os meninos que estão no suíte. Olha isso. Nossa, que delícia. Esse aqui, olha o recheio, ó. Isso aqui com o cafezinho. Olha dentro aqui, ó. Olha essa delícia, Natália. Ah, não, Fred. Traz esse para a gente. Esse aqui com o cafezinho quentinho agora, irmã. Olha o tamanho desse queijo. A Natália já está pedindo, já começou. Traz desse. É só mostrar, a Natália começa a pedir o negócio. Deixa eu te falar um negócio aqui, ô Fred. Eu vou levar desse aí para você agora. Gente, todo dia tem um trem diferente aí. A Cecília fica quebrando a cabeça todo dia para bolar um trem diferente. É coisa demais. Rapaz, a Cecília é o seguinte. Ela tem uma equipe alinhada e afiada. Então, toda sexta-feira, o desafio aqui na panificadora, nas três unidades, é a gente mostrar justamente essa variedade. Porque a panificação é um mundo sem limites, né? Isso, sem limites. E se você não inovar, você fica para trás. E como a Delicata gosta de mostrar o produto, mostrar que nossos produtos são fresquinhos, da hora. Nossa produção, ela é super equipada, né? Com essas mãos de obra que nós estamos tendo, graças a Deus. E consegue entregar esse produto maravilhoso nosso. Ó, mostra esse bolo aqui de pamonha. Olha esse bolo de pamonha para começar o dia. E aí, o seguinte. A gente está indo agora para a casa da telespectadora. E, claro, nós vamos levar alguns itens desses aqui que estão na mesa, viu? Então, olha, só lembrando, Natália. Tudo que nós mostramos aqui, muito mais os clientes e telespectadores. Os clientes e telespectadores encontram nas três unidades que fica Bueno, Marista e Jardim Goiás. Três unidades Delicata Pães. É só chegar lá e dizer assim, eu sou a cinco, a rainha do pão. E pronto. E aí você vai encontrar os produtos que você está encontrando aqui. A gente vai agora para a casa. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu sou bonzinho. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Natália, só para nós dois aí, o que você quer da mesa que eu vou levar para você? Só nós dois. Eu quero esse de chocolate com morango aí. O que você vai querer da mesa que eu vou levar para você? O de morango com chocolate. Esse aqui, ó, é o pastelzinho de Belém. O bolinho de pamonha. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse. De doce ou de sal? Esse aí e o de pamonha de sal, porque é um salzinho e um docinho, né? Para dar uma equilibrada. Tá bom então, vamos levar, vamos levar. Passa para a marmita, irmã. Vou para a casa da telespectadora. Mais tarde eu levo o seu lanche. Um cheiro para você. Beijo para você e para a Cecília. Vai mesmo. O Fred, telespectador, fica feliz da vida, né, gente? Você pensa o Fred chegando na sua casa questante, trem gostoso lá da Delicata? Vai lá, Fredinho. Daqui a pouco a gente te chama, viu? Olha lá, mostrando. Ai, que delícia isso aí com um cafezinho. É bom demais da conta. Obrigada, Fred. Até daqui a pouco. Daqui a pouco o Fred volta.